Música Seus efeitos ainda dominam em mim As lembranças só me distanciam O fim da batalha trata de tentar te esquecer Vivei de um mundo sonhos e devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Só sei que esse romance ainda Os efeitos ainda dominam em mim Assim Preciso do remédio que cura Que no meu sangue vale Que me cure e me ajuda a esquecer Vestido no ouvido que sabe esse amor Cubriu-se todos os que me encarnam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Seu perfeito caída domina em mim As lembranças só me distanciam O fim da batalha trata de tentar te esquecer Me beijou nos sonhos e devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Seu perfeito caída domina em mim Seu perfeito caída domina em mim Os efeitos dos seus beijos me deixam vacir Vacir Cantei comigo, galera, menina! Que cura, que diminui a corriga do meu ser Que me cure e me ajuda a esquecer Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O meu remédio é você Seu vento ainda domina As lembranças só me distanciam Do fim da batalha Travado e tenta te esquecer Me beijou no danção Me devolver no céu E não se muda a boca O gosto do mel Ai meu Deus! Eu sei que esse romance Ainda vive em mim Com o ser feito do ser feito Bora, Manel, gente, ela vira! Assim Nasce no bom remédio Que cura Que me cure e me ajuda a esquecer Preciso do antigo Que salve esse amor Que cure os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Seu vento ainda domina Por essa saudade Que me cura e me ajuda a esquecer Que me cura e me ajuda a esquecer Ai meu Deus! Ai meu Deus!